João, a reunião do Fed em julho, foi um sinal verde para o início do corte de juros americano? Olha, o Powell foi muito cuidadoso na maneira como ele tratou isso, ele não se comprometeu com o corte em setembro, mas obviamente que tudo apontou para isso, e principalmente quando ele disse que se o cenário continuar evoluindo do jeito que eles estão esperando, esse corte vai estar na mesa em setembro. O mercado já está precificando 100% desse corte, acho que está tudo muito bem encaminhado para isso, de fato. Muito interessante, esse tema é muito importante, vamos explorar mais nesse episódio. Sejam bem-vindos ao Offshore Connection. Bem-vindos ao Offshore Connection. O episódio de hoje é um tema muito interessante, vamos falar sobre a política monetária nos Estados Unidos, o impacto da reunião do Fed. Vamos explorar e ampliar o seu conhecimento sobre o que está acontecendo e a dinâmica dos mercados globais. E para isso, estou aqui nos estúdios com duas pessoas que dispensam apresentação, o estrategista-chefe do BTG Pactual, João Escondiuzzi. Olá, Carol. Bem-vindo. Bem-vindo. E o co-head de Portfólio Solutions Global, Marcelo Santucci, muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Muito bom estar aqui de novo com vocês, muito gratificante estar de volta aqui, estar com vocês. Vamos explorar esse tema, né, julho, o que aconteceu, principalmente essa reunião do Fed, que foi, não vou dizer polêmica, mas muito importante para a dinâmica dos mercados globais, né, João? Então, gostaria de escutar a sua leitura para essa reunião, dessa reunião. Sem dúvida. Em primeiro lugar, bem-vinda, Carol. Obrigada. Depois de alguns meses. Vamos lá. Essa reunião, de fato, ela foi uma reunião importante. Ela sinaliza muito claramente para os mercados, né, um corte em setembro. Acho que houve bastante novidade, né, na comunicação, né? No próprio comunicado do Fed, na parte mais que ele descreve o cenário, ele faz o reconhecimento das tendências recentes, ele comenta que houve progresso adicional na desinflação, que é algo que foi importante desse último mês de julho, que foi, realmente, os números de inflação vieram bem abaixo do esperado, né, e com uma qualidade muito melhor, que foi algo que o Paulo comentou, já volto sobre isso daqui a pouco. Mas ele reconhece essa desinflação adicional, e ele reconhece alguma alta do desemprego, embora ainda esteja abaixo. Então, essa é a parte mais factual. Talvez a parte mais importante do comunicado é a parte que ele fala dos balanços de riscos, né? Ele concluía até a reunião anterior dizendo que o Fed estava, estava muito atento ao risco inflacionário, né? Nessa reunião, eles mudaram isso e disse que ele está atento aos riscos para os dois lados do mandato, que são, novamente, estabilidade de preço e pleno emprego. Então, já é um olhar balanceado, é um olhar atento, não muito atento, e já não é só sobre inflação, é sobre inflação e atividade, que mostra, portanto, já um Fed que está olhando de outra forma para o cenário, e que já abre, dada a evolução do cenário, a possibilidade para corte de juros. Então, foi isso como eles prepararam o terreno em termos de mudança de comunicação. É óbvio que a conferência de imprensa foi super interessante, o Powell evitou se comprometer com o corte em setembro, então, não é aquela coisa assim, não é 100% de probabilidade, mas ele basicamente disse, olha, se os dados continuarem a evoluir do jeito que estão evoluindo, isso vai estar na mesa, e o mercado entendeu, e com razão, e a gente concorda, que não só vai estar na mesa, mas vai se concretizar. Até porque ele reconheceu que o corte de julho já foi discutido para essa reunião de julho. Então, a discussão já começou, já tinha alguns membros do comitê defendendo o corte em julho. A decisão foi unânime de manter, mas houve defesa ali, quem defendesse já corte. Então, isso já é uma discussão que está se colocando, obviamente. Então, isso é uma coisa importante. Ele basicamente disse que precisa ver dados tão bons quanto os recentes, de inflação, não precisa ver nada melhor. Se vier mais baixo, ainda mais razão para cortar. Ele falou, olha, a gente está muito feliz com o que está acontecendo no mercado de trabalho, o mercado de trabalho andou muito aquecido pós-pandemia, ele já está dando grandes sinais de reequilíbrio, ele celebrou muito isso, etc. Dito isso, ele falou, o nosso cenário não é de que haja uma piora abrupta do mercado de trabalho, mas se houver, a gente está pronto a responder. Então, também foi outro sinal importante. Agora, ele foi questionado sobre esse ciclo de juros, que parece que está se avizinhando, e ele, basicamente, não deu muita informação, disse, olha, a gente está totalmente dependente ainda dos dados, se setembro vem ou não vem, depende dos dados. E, obviamente, o formato do ciclo, o ritmo de corte, vai depender também dos dados. Então, ele falou, olha, não tenho nada para te oferecer em relação a isso. Agora, ele acabou dando algumas pistas, né? Uma foi que ele foi perguntado para esse ano, né? Vocês podem cortar mais, né? Ele falou, olha, vai depender dos dados, pode ser nenhum corte, como pode ser muitos cortes. Tem três reuniões. Então, assim, ele não tirou da mesa que pode ter até três cortes esse ano. Pode ser nenhum, mas pode ser três. E uma coisa que aí ele foi mais categórico foi de dizer, olha, ele foi perguntado, vocês poderiam cortar meio ponto percentual, 50 vezes? Ele falou, não, isso não está em discussão. Então, deixou muito claro. Deixou muito claro isso, até porque é isso, assim, o mercado de trabalho, ele está bom, né? Nesse momento, ele está dando sinais de reequilíbrio, ele vem desaquecendo em direção ao reequilíbrio. Não é uma situação que exija uma ação mais dura do FED em termos de relaxamento monetário. Então, foi uma reunião bastante interessante nesse sentido. Um tom um pouco diferente, né? Um tom bastante diferente, que claramente deixa bem próximo esse corte de juros. A gente só não pode ter surpresas autistas importantes de inflação até a reunião do dia 18 de setembro. Mas o nosso cenário não é de que haja. A gente vê uma inflação benigna à frente. É uma coisa que ele pontuou, que eu queria retomar, é que a qualidade da desinflação recente é melhor do que foi no segundo semestre do ano passado. Vocês se lembram que a inflação foi super baixa nos Estados Unidos entre junho e dezembro. E que até levou o FED, em dezembro, a sinalizar que estava começando uma discussão sobre a possibilidade de cortar juros. Ele falou, olha, naquele momento a desinflação era muito baseada em bens. E era uma desinflação de bens que provavelmente não seria sustentável ao longo do tempo, enquanto que a inflação de serviços estava muito alta. Ele falou, olha, agora o que a gente está vendo é uma desinflação de serviços nesse segundo trimestre. Tanto na parte que não inclui aluguéis, como também de aluguéis. Há meses que o aluguéis estava super alto, rodando a 0,40, 0,50 ao mês. Ele agora caiu para algo com 0,27 nesse último mês de junho. Então, isso foi uma desinflação relevante e isso encoraja o FED também. Então, a gente só precisa ver, de fato, dados mais benignos de inflação. E vale lembrar que existe uma sazonalidade residual. Os dados americanos de inflação são dessazonalizados, são divulgados, dessazonalizados. Mas quando a gente faz contas sobre eles, mostra que ainda sobra uma sazonalidade. E essa sazonalidade é desfavorável no início do ano e ela é favorável mais no terceiro trimestre e quarto trimestre. Então, a inflação tende a vir mais baixa do que a média nesse final de ano. Isso também corrobora a ideia de que a gente vai ter as condições para esse corte de juros em setembro. E entre agora julho e setembro tem bastante divulgação de dados. Tem, a gente vai ter dados de mercado de trabalho, que são muito importantes nesse momento. Temos ainda dados de inflação, mais uma rodada de inflação. E a gente vai ter algo que é muito importante, ali começando no dia 22 de agosto, é a conferência do FED de Jackson Hole. É uma conferência anual, no verão, do Kansas Fed. E ali vai ser o momento do Powell dar um sinal mais claro sobre esse corte de juros. Porque, basicamente, esse FED é um FED que gosta de sinalizar as coisas. Ele não gosta de surpreender. Então, ele já começou essa sinalização com essa reunião de julho. E ele agora, no final de agosto, vai ter essa oportunidade de realmente fazer o caso para cortar juros. Perfeito. E aí, dentro desse contexto macroeconômico, de política monetária americana, Santucci, qual foi a dinâmica dos mercados globais em julho? E qual é a sua leitura também para o que está vindo para o próximo trimestre? Vamos lá. Bem-vinda. Obrigada. Dividindo a resposta de duas maneiras. Essa reunião do FED aconteceu apenas no final de julho. Então, até durante o mês de julho, a gente viu dois movimentos. Um foi, realmente, os juros. Teve já um movimento de redução dos yields. Então, antecipando um pouco essa decisão do FED, porque o mercado percebeu que não só o processo de desinflação seguiu sendo entregue, como alguns sinais de desaceleração também vindo. Então, para a leitura do mercado, que é um bicho ansioso, durante todos os últimos 12 meses, o mercado tentou olhar a leitura do FED. Olha, se a inflação está caindo, mas a atividade está forte, como é que o FED corta ou não corta, ou se a inflação deu um pouquinho, um ligeiro, uma leitura um pouquinho para cima e a atividade está forte, porque será que ele não pode cortar? Será que ele vai ter que subir? Então, o mercado ficou muito volátil. A parte de renda fixa, os juros ficaram muito voláteis ao longo dos últimos 12 meses. Nesses últimos 40 dias, ficou um pouco mais claro que o processo de desinflação está intacto e a desaceleração começando a acontecer. De forma lenta, mas acontecendo. Então, o mercado ficou um pouco mais empolgado com o cenário de corte de juros, até antes mesmo do FED ter a reunião. E no mercado de renda variável, a gente tinha visto um movimento forte até início de julho das empresas de tecnologia de alta qualidade, não as sete magníficas, mas as cinco magníficas, vamos dizer assim, com um rendimento muito forte nesse ano, explicando grande parte. A S&P chegou a subir quase 20% esse ano. E as cinco maiores empresas que compõem o índice que acabaram puxando os resultados. Mas, ao longo de julho, a gente já viu um início de uma rotação setorial. Aquela outra parte do índice, que é mais ligada à economia tradicional, empresas mais de saúde, mesmo setores financeiros, acabaram tendo ganhos e a parte dessa parte de tecnologia da informação acabou tendo um pouco de realização de lucros. Tem um evento específico, naquela empresa CrowdStrike, que houve um problema ali, um bug no sistema, que também acelerou um pouco esse movimento. A própria ação caiu bastante, mais de 30%, mas ele foi um motivo, um gatilho para alguma realização do que tinha subido muito e ter uma compra dos setores que estavam um pouco mais atrasados. Então, de maneira, grosso modo, as cinco maiores empresas subiram. O mês de julho foi o momento que as cinco entregaram um pouco de resultado, os outros 495. Não foi exatamente isso, mas esses movimentos aconteceram em julho. Para os nossos portfólios foi muito bom, porque a gente tem feito um movimento, a gente tem três pilares para expressar a parte de renda variável, três temas. Uma é a tecnologia da informação, que a gente estava sobrealocado, além do índice, além do peso do índice, a gente tinha uma exposição maior nesse setor. O segundo setor era exatamente de saúde, que a gente estava vendo um setor que pode se beneficiar da segunda derivada dessa questão do inteligência artificial. E o setor financeiro, a gente havia adicionado um ETF de financials, ou mesmo nas carteiras de financeiros, setores financeiros, porque a curva de juros seguia negativamente inclinada, com a parte curta mais alta que a parte longa, e ao se aproximar essa iminência do corte de juros, a tendência é que a curva de juros volte a ter um desenho mais tradicional, que é positivamente inclinado. Os títulos mais curtos têm um yield, um retorno menor que os títulos mais longos, pela incerteza natural, de um cenário à frente. Então, a gente havia adicionado essa parte de financials, reduzindo a intensidade um pouco da sobrelocação da tecnologia da informação. Então, foi muito bom para os portfólios. O mercado, de forma geral, se beneficiou disso. A reunião do FED intensificou esse movimento, na medida que ficou claro que o corte de juros está mais eminente, e o mercado colocou ali praticamente três cortes, praticamente, de juros esse ano. Nosso cenário está ali, era para dois cortes de juros, não significa que, nossa, então o mercado foi além? Não, eu acho que o mercado opera muito tendência. Ele é, como falei, um bicho ansioso, mas o mercado está vendo que o FED está dando mais segurança, ou o FED está com mais segurança de que um cenário de corte de juros vá se realizar. Parêntese a isso é, em algum momento, o mercado também, vendo algum... algum tipo de desaceleração, pode querer precificar uma desaceleração mais forte, e aí cobrar ou colocar nos preços cortes mais agressivos de juros, e eventualmente os juros podem cair mais, o yield, o retorno dos juros podem cair mais, eventualmente a bolsa pode estar mais suscetiva a um pouco de volatilidade. Mas a gente está atento aos movimentos, e eu acho que o principal recado é que está muito claro que o cenário para a renda fixa está muito bom, porque olhando à frente você tem um retorno esperado, se a gente falar que a inflação vai convergir para algo como entre 2 e 2,5, e vai ter um juro real entre 1,5 e 1. Então, vamos falar 2,5 na ponta de cima, com um juro real, que o Fed Funds, o alvo seja 3,5 de um Fed Funds, expectativa de inflação com juro real. Os títulos que estão negociados, títulos privados, corporativos, chamados de mais alto risco, high yield, estão com um spread, uma diferença de mais de 300 pontos, 300 bases, 3% acima disso. Então, tem retornos nominais ainda em títulos corporativos americanos públicos, trade dados, na casa de 7,6% a 8%, e títulos privados, corporativos, na casa acima de 10%. Quando você olha um retorno histórico do S&P, que é na casa de 10% analisado, obviamente com uma dispersão grande pela natureza do mercado de renda variável, o retorno na renda fixa está bastante atrativo, de forma nominal, e se você considerar a inflação futura, dá ordem de um retorno real também interessante. Então, a gente está bem confiante, a gente segue sobre alocado em renda fixa, utilizando títulos do governo, títulos corporativos de boa qualidade, com um retorno médio do portfólio acima de 6,5%. E duração dos portfólios? A gente está em uma casa de 5 a 5 anos e meio, a gente usa, obviamente, uma estratégia de que a gente tem a concentração da carteira mais curta, na casa de 3 a 4 anos, para os títulos, e a gente utiliza um ETF de títulos soberanos mais longo, de forma que a gente tenha agilidade em calibrar essa duração média do portfólio. Uma estratégia que a gente usa, que dá mais agilidade para a gente, e em um ambiente de aversão a risco, essa parte longa é uma parte alocada em risco soberano. Em uma situação de aversão a risco, esse título tende a fechar, a entregar retornos rápidos. Então, é uma posição que a gente está bastante confortável, e a sinalização do FED nos dá também conforto para isso. E renda variável também, essa B dentro dessa classe de ativos de renda variável, dentro dos Estados Unidos, onde a gente está vendo uma posição mais favorável em relação às outras regiões do mundo, explorar exatamente os setores que podem se beneficiar. Esse início de ciclo de juros, que tende a acontecer, pode beneficiar essa outra parte do S&P, que acabou ficando um pouco para trás, em relação a essa parte de tecnologia. Voltando, é muito bom escutar isso tudo, e aí eu quero voltar à rotação setorial, que você disse, da Bolsa. E queria perguntar para o João se isso tem algum ponto macroeconômico que influenciou nisso, não só o que o Santucci já contextualizou também, de mercados, mas tem algum ponto macroeconômico que influenciou? Acho que é importante a gente também falar sobre esse assunto. Exatamente tem, Carol. E aí acho que tem uma disputa, talvez, de narrativas. Havia já um call, há um certo tempo, que tem a ver com a eleição americana, que é principalmente no caso de uma vitória do Trump, você poderia ter essa rotação setorial acontecendo, porque, enfim, as teses dele, America First, tarifa, corte de impostos, desregulamentação, são coisas que poderiam ser mais benéficas ainda para pequenas empresas, mais para um Russell 2000, para a economia real, etc., do que para as grandes empresas que vieram se beneficiando tanto nesse início de ano. Então já tinha essa tese um pouco de que o Trump poderia implicar essa rotação setorial. E aí, obviamente, tem gente que falou, pode ser que isso já tenha sido um pouco do mercado colocando em prática, principalmente que a gente teve um julho que foi politicamente muito conturbado nos Estados Unidos, uma tentativa de assassinato sobre o Trump, que obviamente é algo que historicamente a gente sabe que tende a favorecer intenções de voto e popularidade de quem foi vítima dessa tentativa, a gente viu isso aqui com o Bolsonaro, tem o histórico do Reagan, que não era candidato, já era presidente na década de 80, mas cuja popularidade subiu muitíssimo depois que sofreu um atentado, enfim. Então tem esse histórico. Teve a Convenção Republicana, na semana seguinte, a tentativa de assassinato, isso dá muita mídia para o candidato, é um momento que geralmente você tem um aumento das chances ou da popularidade, das intenções de voto daquele candidato. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a desistência do Biden, a unção pelo Partido Democrata da Kamala Harris como sua nova candidata. Então foi isso tudo, embaralhou muito o cenário, etc. Eu acho que essa tese de que o mercado já atuou sobre a questão política eleitoral, eu acho que fica um pouco capenga nesse contexto que a gente viveu de tanta turbulência política. porque, embora, enfim, os dois primeiros eventos que eu comentei, a tentativa de assassinato e a convenção, em tese, favoreçam o Trump, a gente teve esse evento Kamala e que, na verdade, a gente viu uma recuperação importante das chances dos democratas, que estavam em franco declínio depois do debate, do que o Biden foi tão mal. e a Kamala, no mínimo, voltou. Se você for olhar para as, não tanto pesquisas, que tem muito pouca pesquisa até esse momento, mas para olhar para os sites de aposta, que é uma leitura de como um mercado está vendo as probabilidades, ainda está dando o Trump como favorito, mas com uma margem bem estreita e meio que voltando ao que era pré-debate entre Trump e Biden naquele momento. Então, eu acho que não teria tanto essa chancela de um aumento da probabilidade de vitória do Trump dado o conjunto desses fatos todos. Então, eu acabo atribuindo essa rotação setorial mais, de fato, aos dados de inflação americana. Quer dizer, o CPI de junho, que saiu logo mais ali na parte, na primeira metade do mês, ele foi um CPI muito baixo. E, como eu falei, qualitativamente muito bom. A gente viu o chamado supernúcleo, que é núcleo de serviços tirando aluguéis, negativo nesse CPI. Isso tinha sido super pressionado no primeiro TRI. E a gente viu, mais uma vez, a parte de aluguéis dando uma queda na inflação importante pela primeira vez em muitos meses. Então, foram notícias que acho que realmente estimularam o mercado a precificar que agora vem o corte de juros. Agora, a gente realmente está se encaminhando para isso. E aí, claro, que corte de juros é algo que é benéfico para as empresas mais endividadas. Que não é o caso das cinco magníficas. A gente está falando muito mais do resto da economia e tal. Então, é algo que acaba favorecendo essa tese da rotação setorial. Agora, é claro que isso já andou. O mercado já está precificando três cortes de juros até o final do ano, mais quatro ano que vem. Claro que essas probabilidades vão flutuar, mas, enfim, já teve uma grande antecipação desse primeiro corte de juros. E nós estamos precificando os três cortes? A gente está precificando dois cortes, não mudei o cenário. Não acho três implausível, de maneira alguma. Acho que está dentro das possibilidades. Mas, assim, também não vi nada que coloque uma indicação de que serão três. Eu acho que se as coisas continuarem com, enfim, a inflação convergindo, mas é uma convergência que é lenta. A gente estima a convergência da inflação para se completar no final de 2025. E o mercado de trabalho, que se, na nossa visão, deve continuar saudável, a gente vê ainda razões para o FED ser, enfim, cauteloso no manejo do corte de juros. Como tem sido o caso de outros bancos centrais. Você vê, o Banco Central Europeu cortou em junho, não deu muita visibilidade sobre o próximo corte, porque ainda está preocupado com inflação, com inflação salarial, com tudo isso. O Banco da Inglaterra cortou agora, no início de agosto, mas a gente não viu também uma sinalização clara sobre o próximo passo. Então, assim, os bancos centrais, de uma maneira geral, eles estão embarcando em corte de juros, mas eles estão indo de uma maneira cautelosa. A gente acha que o FED tende a repetir isso, a não ser que tenha um sinal muito mais claro de fraqueza do mercado de trabalho. E acho que, embora também o FED, uma das coisas importantes da reunião também foi que ele foi perguntado sobre política, sobre como isso influencia o FED. Teve dois aspectos dessa pergunta. Um que foi uma pergunta assim, o Trump falou numa entrevista que achava que o FED não deveria cortar antes das eleições. Que isso seria uma interferência nas eleições, etc. E o Paulo basicamente descartou isso. A gente disse, olha, a gente vai fazer a coisa certa de acordo com o cenário. A gente não leva em conta a política porque, obviamente, que isso desacreditaria o FED. A gente tem um mandato que o Congresso nos deu e vamos perseguir esse mandato e as condições econômicas que acreditarão se tem ou não tem corte justo. Então, foi uma coisa importante para também aumentar, vamos dizer assim, a convicção em relação a setembro. O outro ponto foi que perguntaram assim, vocês vão tentar antecipar novas políticas fiscais, tarifárias e migratórias? São todas políticas que tenham impacto sobre a macroeconomia, sobre a inflação em particular. Algumas dessas políticas podem ser extremamente inflacionárias, como é o caso de tarifas. E o Paulo basicamente disse, não, a gente não antecipa isso. A gente não fica colocando no nosso cenário, enfim, cenários eleitorais e muito menos o que o presidente X ou Y poderá fazer se eleito. Agora, a gente acha que, de qualquer forma, o fato de a gente ter uma eleição em novembro pode levar o FED, a não ser que tenha uma detridação muito grande do mercado de trabalho, a ser um pouco mais cauteloso. Vamos esperar, já vão ter em novembro o resultado da eleição, vai ser no dia seguinte, a reunião do FED, mas enfim, ainda vai ser primeiro dia, ainda tem muita água para rolar, então talvez eles queiram esperar sinais. Não significa dizer que estão condicionando propriamente o cenário, mas talvez estejam condicionando em termos de incerteza, levar em conta essa incerteza e pode ser que queiram ir um pouquinho mais devagar. Mas é claro, se o mercado de trabalho estiver um pouco mais fraco, acho que eles podem sim se animar a ir toda a reunião. Não acho que é algo que esteja descartado, não é uma maluquice do mercado. Agora é uma questão de sintonia fina. Então temos um segundo semestre bem movimentado, aguardando dados importantes. E, Santucci, você já falou sobre a renda fixa, que continua sendo, está bem atrativa para esse segundo semestre. Quais outras classes de ativos você vê que está se beneficiando dentro desse contexto macroeconômico também, olhando aí como gestor? Carol, acho que a informação mais importante que a gente tem, o João, você perguntou de quantos cortes a gente estima ou não, acho que a informação mais importante é a direção. Então, a direção estando clara de uma queda de juros, que as condições estão mais alinhadas. E, quando a gente olha o mercado, as taxas de juros ainda altas, de setores da Bolsa que ainda não andaram, não se beneficiaram desse ambiente de juros mais baixos, a gente vê, novamente, uma ótima oportunidade. O trem não saiu ainda, então, dá tempo de entrar e é bom que o Banco Central, seja americano, seja cauteloso, porque as taxas estão bem atrativas na parte de renda fixa, nominal, de forma nominal, de forma real. E setores da Bolsa, a economia americana segue em destaque em relação às outras regiões do mundo. A economia americana está robusta, tem um ligeiro sinal de desaceleração, mas a inflação também está caindo. Então, quando a gente olha dentro do setor de renda variável, essa rotação setorial pode acontecer, mas não é que a gente está saindo dessas empresas, das big techs, que elas devem continuar se beneficiando desse ambiente macroeconômico, dessa questão do tema de inteligência artificial. Mas o outro lado da economia americana, que estava mais suscetível, mais fragilizado com um juro muito alto, tende a beneficiar à medida que enxerga que o juro vai ser mais baixo. Então, aquela necessidade de financiamento, tomar dinheiro um pouco mais barato, tende a beneficiar alguns setores mais tradicionais da economia. E é ali que a gente aumentou um pouco mais a nossa alocação também. Mas não é que a gente saiu do outro setor, a gente diminuiu uma alocação que estava maior do que o índice, diminuímos um pouco para aumentar esses outros setores. Setor financeiro, setor de saúde, a gente vê como bons setores que tendem a se beneficiar daqui para frente. Acho que o principal cenário, o principal mensagem é que essa disciplina de estar tendo capacidade de fazer o dinheiro funcionar em dólar, de manter e ganhar poder de compra globalmente, acho que o ambiente que a gente está vivendo segue muito propício a isso. Então, essa disciplina de investir lá fora e ter retornos interessantes, você lembra? Eu vou lembrar, a gente passou de 2009 a 2020, a gente passou com juros praticamente zero, a inflação acima dos juros, inflação em 1,82, o juros para assumir de zero com baixo crescimento global. Então, você não tinha retorno na renda fixa, com retorno prefixado, você tinha que tomar muito risco, tomar risco em renda variável, mercado privado, abdicar de prazo para ter retorno. A gente está no momento em que a gente está vendo uma economia saudável, um juro alto nominalmente e real e uma bolsa que conseguiu estar se segurando uma parte dela com juro alto e a outra parte que apanhou mais, ela vai se beneficiar de um juro caindo. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, no início de ciclo de corte americano, os investidores globais iriam sair do dólar para comprar ativos de mais retorno ou outros mercados. A gente acha que nesse ciclo, os Estados Unidos vão continuar oferecendo ótimas oportunidades de estar lá dentro. E é um pouco aqui a questão das outras regiões. A China não parece que está dando sinais de recuperação, que tende a não ajudar tanto o mercado emergente. Ao contrário, está até um pouquinho mais fraca na margem. Mais fraca na margem. E a Europa também tem uma questão de envelhecimento da população e uma atividade também não tão robusta. É, perdeu um pouquinho de momento nos últimos PMI, que é a confiança empresarial, foram piores, tanto junho quanto julho, no caso da Europa. Então, a barra de competição global, os Estados Unidos ainda seguem muito atrativo. Isso tem um impacto também na moeda. É, você levantou a bola aí para mim, que eu já ia perguntar, já que você estava falando dessa importância de investir em dólar, dólar global. Vou jogar aqui para vocês dois a visão de vocês, dentro de todo esse contexto, me parece que o dólar global vai continuar muito forte, muito atrativo você ter investimentos lá fora. Então, como é que vocês estão vendo isso, principalmente nesse segundo semestre? Deixa eu pegar aqui o lado macro e depois o Santos pode ver um pouquinho mais da visão de trading. Mas assim, acho que do lado macro, obviamente que assim, com o Fed finalmente iniciando um corte de juros, isso seria um argumento para você esperar um dólar um pouco mais fraco. Mas só que a gente tem que se lembrar que os outros bancos centrais também estão cortando juros, então o argumento puro de compressão de spread, ele fica capenga nesse caso. Talvez a gente tenha, e a gente começa a ver um pouco isso, é contra o Yen, que o Banco do Japão também subiu os juros agora em julho, os economistas não esperavam, os traders já estavam discutindo um pouco isso e foi mais rockish, mais duro, indicando que pode continuar a subir isso. Então, o Yen a gente está vendo de fato que ele estava muito fraco, apanhando incrivelmente e ele finalmente está tendo uma recuperação. Acho que isso pode continuar de fato. Agora, contra outras moedas, contra o euro, contra o dólar canadense, outras tantas moedas, o Reino Unido, é isso, o FED vai começar a cortar, mas os bancos centrais também estão cortando juros. Então, não fica tão claro que você vai ter uma grande queda do dólar em função disso. E aí tem um aspecto também eleitoral, e aí vai ser muito importante. A gente vê, sobretudo, se houver algo que parece pouco provável, que é os democratas levarem tudo, levarem não só a presidência, mas as duas casas, seria em princípio um ambiente para dólar um pouco mais fraco. Isso parece bem pouco provável nesse momento. E tem, no outro extremo, o Trump ganhando, que pode ser com ou sem o Congresso. Aí a grande diferença do Trump ganhar com o Congresso ou sem o Congresso é mais na política fiscal, na parte tributária. Para isso, ele precisa do Congresso. Para cortar imposto, renovar tudo que ele quer renovar do corte de 2017, até cortar um pouquinho mais o imposto, ele precisa do Congresso. Agora, para a parte toda de tarifas e imigração, a gente já viu, primeiro, o governo do Trump que ele consegue invocar leis muito antigas que dão certo espaço para o Executivo agir de forma autônoma do Congresso para colocar tarifas e para bloquear a imigração. Então, acho que essas agendas do Trump ele consegue avançar sozinho. Na nossa visão, pelo menos inicialmente, essas agendas de fechamento comercial e de bloqueio à imigração são agendas que, na nossa visão, falam de um dólar mais forte e não mais fraco. Então, isso, se vier a ter uma eleição do Trump, mesmo sem o Congresso, a gente pode ter inicialmente um dólar mais fraco. O que é um pouco até irônico, porque o Trump adora dólar fraco. Ele quer, ele é muito mercantilista e gostaria de ver um dólar mais fraco para ter maior competitividade. Mas, no fundo, as políticas que ele vem advogando, nossa visão, podem implicar um dólar mais forte. É isso. A gente, nosso mandato de Portfolio Solutions, não só das soluções de investimentos, estruturas, mas olhar o cenário macro global e sugerir e gerir dinheiro dos clientes globalmente, a gente já tem há dois anos um viés mais para o dólar americano. Na verdade, os portfólios nossos globais, nossos clientes, a nossa moeda é dólar. E a gente tem, em dado momento, expressou até, teve uma posição de dólar contra todas as moedas. Acho que não é o caso agora pela questão de corte de juros, mas, por outro lado, não é uma questão de parecer que o dólar vai se enfraquecer. O dólar vai ficar com uma moeda, assim, com um bid pela situação, pelo posicionamento dos Estados Unidos frente às outras regiões. Então, a despeito da gente poder investir em outras regiões, outros mercados, e a gente se comparar com os índices, que são globais, a gente tem o viés de estar se pressando mais risco de crédito americano, moeda dólar, e achar que vai continuar esse movimento. A questão geopolítica, o João falou, o ien sempre é uma moeda que, historicamente, serviu como a segunda derivada de um medo de aversão a risco. Mas o juros era tão baixo, zero, que não estava atraindo, agora deu uma destampada, pode ajudar um pouco. Mas, ainda assim, em relação às outras moedas, o dólar americano está em uma posição mais privilegiada. Então, tem poucos motivos para ver esse negócio ser um funding currency, que a gente chama que é vender essa moeda para comprar outras. Parece uma coisa que vai continuar há algum tempo. E é só a gente ver, nós aqui, em real, esse ano o real se valorizou mais de 15%. Então, se você pensa globalmente e tem um portfólio balanceado, tem uma porcentagem ali, quase um X de renda variável, 30%, 40% e outra renda fixa. O portfólio desse está rodando 6% em dólar. Mais os 15% a 17% da desvalorização do real, em real esse negócio é para cima de 20%. Vai se repetir? A gente acha que vai todo ano, vai ter 15% de desvalorização? Não é isso. Assim que 70% parece que o real está muito depreciado? Parece. Mas, estruturalmente, a gente não vê muito motivo, pelo menos no médio prazo, para ver o dólar americano se enfraquecer. Na verdade, pelo contrário. Seja pela aversão a risco, seja pelas condições de crescimento, de juros mais alto, o dólar americano vai continuar forte. É isso. Muitos motivos. Colocamos aqui na mesa muitos motivos para diversificar globalmente, investir lá fora. Trazemos conhecimento aqui para vocês, investidores, ficarem à vontade e têm produtos dentro do banco para diversificar o portfólio globalmente. E trazemos conhecimento aqui com vocês dois para isso. Então, muito obrigada. Muito bom esse bate-papo aqui. Batemos aqui todos os pontos importantes. Esse mestre movimentado aí que está por vir, né? Sem dúvida. Muito obrigada e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio. E assim, encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima. Até a próxima.